Oi, minhas glitterosas! A gente tá aqui com meus priminhos e como vocês sabem é Blue Friday! A gente tá aqui na Target pra gente ver alguns valores, a promoção e como que estão os valores na Target, né meninos? Se você gostou de ver esse vídeo, deixa bastante joinha e também se inscreve que não se engano não é festivo. Então, roda a viagem da produção! Então, bora lá meninas! Eu quero ver os preços, eu quero comprar algumas coisas baratas, não caro, baratas! Olha que tudo! Primeiro que... Vocês querem entrar dentro do carrinho? Não! Olha, agora... Aqui é o pessoal que a gente vai! Eletrônicos! Por quê? Aqui no eletrônico! Eu vou comprar uma espécie! Olha os olhos de Tandera! Porque a glitterosa, o iPad do Tutu quebrou! Olha, já tem as plaquinhas! Black Friday Now! Olha! Tudo tá no Black Friday! Vamos ver, né? Os valores! Olha! É um joguinho! É bem legal! Aqui a área de brinquedos, que eles que estão passando aqui primeiro! Eu quero sair pra comprar uma coisa! Vamos ver se vocês estão aqui, Manoel! Mãe! Vamos lá! Hã? Olha! Compra uma LOL Surprise OMG House, em R$159,00 e compre uma LOL Surprise! Ok! Então você tem... Ó! Você compra uma LOL dessa aqui? Não! Não! A gente compra a casa dela! É! Mas essa é a casa! Essa aqui, ó! Você comprou uma dessa e ganha uma LOL! Uma LOL! Qualquer LOL que você quiser! Uma dessas aqui, assim, ó! Cadê? Olha! Você escolhe uma dessas LOL! Uma LOL de Natal! Uma LOL de Natal! Uma LOL de Natal! Tem que ter relógio! Deixa eu ver! Olha! Tem... De Natal, olha! Tem... A LOL de Natal! Eu não sei se ela é de Natal! Parece que é bem... Ela é glitterosa! Essa LOL de Natal, gente! Porque olha! É de cheer! Desse pompom, assim! E tem também... Nossa! Parece que ela é bem bonita! Bem glitterosa! E também tem o relógio! Que... Que é o relógio! Que é esse aqui, gente! O Paco tu partiu, ó! Tem muita opção aqui de brinquedo, ó! Do céu! Eu quero! Eu quero! É, a gente vai comprar um milhão disso! Que isso? Foi muito bom! Eu acho que eu tenho uma ideia para a minha vida! Tá na promoção? É... Eu acho que eu sei que... A gente pode fazer um vídeo com isso, igual a gente enche a barreira de bolinha! Sim! A gente pode fazer isso, mãe! Tá na promoção? Quanto que é isso? 2,69! Ele é 2,99! No Black Friday tá 2,69! Tá na promoção! Olha! Olha! Esse daqui é muito bom! Você compra esse daqui! Nossa, mãe! Eu quero muito que eu compre isso! Você pega, aí fica... Aí ele vai fazer... A massagem no pé! Aham! Pode, mãe! Não! Hoje nós viemos olhar os preços, né? E não vai comprar, não? Não! Você falou que a gente podia comprar, mãe! Agora você... Não! A gente não vai comprar mais, não! Olha lá! O Tutu! Olha! O Tutu! O Tutu tá viajando em alguma coisa ali, ó! Viserosa! Olha! Nossa! Na surpresa! É novo! É uma mochilinha! Vamos ver! Olha! Esse é lançamento, hein? Aham! Não tinha essa, não! Olha! Ela é mochilinha! Nossa! Que lindo! Viserosa! Eu tenho uma dessas daqui, só que é uma coisa diferente! É rosa! E é um unicórnio! Ah! É bem bonito! Os brinquedos estão na promoção, hein? Sim! E isso aqui em cima aí? E essa maleta aqui? O que é isso? Olha! Olha! Olha a praia! Também? Sim! Ah! Então tem várias na nossa praia desse ano! Nossa! Olha lá! Segura! Olha! É pesado! Vamos por lá! Vamos ver o que mais que tem por aqui, hein? Eu tenho uma coisa pra mostrar! Nossa! O que o João tá querendo? Vamos ver! O que é que estão querendo? É gelatina! É? O que é isso? Não! Isso é mini brand! Tudo acabou! Olha essa! Olha que desespero, gente! Gente! Isso não é pra comprar! Olha só quanto dinheiro que isso é! R$7,99! Esse daí não tá no Black Friday, não! O que é isso aqui, Manoel? Gente! Tem muitos brinquedos diferentes aqui, hein? Vem cá! Acabou! Vem cá! O mini brand! Vamos! Eu vi isso no YouTube! Isso é muito legal! Tá vendo esse brinquedo aqui, ó? Hum! Isso aqui! Tudo do YouTube! Não! É do YouTube! Não! É do YouTube! Isso aqui! É pra colorir o seu cabelo! Colorar! Colorir o seu cabelo assim, olha! Mas você parece... Parece as canetinhas, né? Bem bonito! Qual que é esse? Isso é... R$23,99! Não tá no Black Friday, né? Sim! Amai, olha! Isso é bling! Você pega a maquininha e coloca! Gente! Você sai dessa área de brinquedos? Gente! Eu quero bling! Eu quero bling! Olha o Tutu! Tutu só observa, né? Tutu? Eu quero bling! É lindo! No cabelo aí! Leve isso aí pra você ver o preço desse! Olha! Olha! E eu? Isso é um mystery prank box! O que é isso? É pra você abrir e você... O mistério está na caixinha! Pra você trolar seu amigo! Mas por que trolar esse? Não entendi! Esse aqui é um mystery box! Ah! É a caixinha prank? Parece que tá escrito prank aqui! Deixa eu ver! Ah! É mesmo! Aqui! Pega embaixo pra ver! É... Prank é trollage! Construção trollage, gente! Caixinha da trollage! O que será que tem isso? Não sei! Eu quero pegar! 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 Pega um pro João! Um pro Tutu! Vamos! Vamos! E um pra você! Vamos ver! O que vai sair! Vai abrir depois! Vamos lá pegar! Gente! Que desespero! Eu já fiz! Coloca aí no carrinho! Coloca aí no carrinho! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos! 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 O que é isso? O cavalo da Frozen! O cavalo da Frozen! O cavalo da Frozen! O tutu! Partiu no cavalo da Frozen! Let it go! Let it go! Let it go! Olha! Ele tem a cabeça de pra baixo! O que é isso? Tá vendo? Olha! Nova LOL aqui também! Vai lá! Mostra aí! Quanto custa essa caixinha? R$4,99! R$4,99! Ok! Olha o seu negócio! É! Eu amo essas maquininhas! É melhor! Segura aqui! Não! É R$4,99! Jogão! Eu quero ver! R$9,99! 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 Esse patinete elétrico! Que ele é LED! Que troca de cor! Era R$149,99! Que era R$150,99! E agora tá R$89,99! E agora tá R$89,99! Meu Deus! Ele é muito barato! É só porque... É barato porque... Ele muda de cor! E ele é elétrico! Igual quando ele... Se ele não for! É pra... Igual tudo junto! É... R$150,00! R$150,00! Ele era! Agora é R$90,00! Bora lá! Bora lá! Mãe! Próxima vez... No próximo ano! A gente vai fazer esse vídeo! A mãe fala tudo no Black Friday! Olha! Olha! Esse patinete aqui não... Não liga! Não tá ligando! Tem também esse ouro! Esse ano! Eita! 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 Deixa eu ver! É! Não! Mas talvez não é esse aí não! 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 Olha! Tem vários aqui! De vários preços! Tem de R$20,00! R$20,00! R$19,00! Olha! R$19,00! 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 Meu Deus! Mãe! Aqui só a parte dos patinetes... Eu sei que tem um desses daqui para tentar andar... É um hoverboard sem nada! Olha esse daqui Olha esse que lindo Manoel, dourado 70 dólares Bonito, esse é elétrico Não Eu prefiro elétrico Gente, olha essa bicicleta 39 dólares E era 60 dólares 5,99 59,99 39 dólares, essa aqui está na promoção Está muito na promoção Black Friday 89,99 Eu quero muito aquele escuro Glitterosa, olha que pantufa mais linda Vem com a venda Olha Gente do céu Que coisa mais linda Ai, eu quero até uma Para mim Tem meu número aí Mãe Gente, o que viu na mão do Tutu Olha Nem pensar em cartão Cartão não é no Black Friday Só vai levar coisas do Black Friday Free Free, free, free Free, free Tem nada frio aí, Manoel Não é para levar cartão de Roblox Quanto que é? Não, não, senhora Quanto que é? Olha, o próximo Friday Olha, esse é o headphone da Apple O que eu queria Tudo da Manoel é o que eu queria Olha É o headphone É o melhor que tem Esse é da Apple? É BTS Esqueci o nome Só que eu acho que é BTS Sei lá Ele está quanto aí, hein? Vamos ver Nossa, ele está mais 159,99 Ó, 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 ó O Tutu O Tutu Vai me levar na caixa Por que tem um negócio verde? Por que tem um negócio verde? Ai Olha, gente São dois aqui Vamos ver São dois tipos Uma caixa é dourada A outra é preta Então tem os valores aqui Não, verde Verde e preto Mãe Eu preciso O que é que tem? O que é que você precisa? Tudo ela precisa Não, da caixinha para o meu Para o meu iPod 5,99 Então o preço Sim, não é ele É, eu acho que eu vou precisar de Gente, esse negócio aqui Está sambando Eu preciso 5,99 É com essa capinha Os meninos estão assustando Por isso Tem várias Literalda Eu não gostei da cor que tem para o meu Só que o meu iPod Pro Que é esse daqui Que ele é o maiorzinho Sim Só que eu gostei do azul Só que eu queria um rosa O rosa só tem um outro modelo Vamos ver O rosa só tem Olha, ele é bem diferente É, é diferente Olha, e esse rosinho Ah, não Esse aqui não Esse aqui é de álcool gel Então não tem álcool que você quer Então Vamos lá então, Manoel Eu estou pensando Olha, olha Olha o que está na Black Friday Os AirPods antigos Vamos ver Para onde? Ele está 120 129,99 E ele era quanto, Manoel? 150,99 Uau 30 dólares de desconto Porque está no Black Friday Sim Isso é muito bom E o literalda Olha Esse aqui é o iPad Pro Air 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 Não Está no Black Friday? Eu não sei Está não Não está no Black Friday Os iPads não estão não Mas esse daqui é o mais barato Eu acho que Qual que eu tenho? Ele é 329,99 Sim É o iPad que eu pego Ele é muito bom É o iPad 8 Esse é o último iPad, Manoel Esse é o iPad top, né, Tuto? Qual o telefone da Manoel Que eu uso Tem uma, duas câmeras Deixa eu ver Mostra aí Uma, duas câmeras Agora o telefone Esse é top Agora o último telefone Que a Manoel ganhou no vídeo Mas não é, gente Não é o Que o João quer me dar Deixa eu ver Olha só A do estilo da Manoel Por que que é do estilo da Manoel? Conta aí Porque ela gosta de glitter E isso está cheio de glitter Mostra aí para as glitterosas Olha o João, gente Tentando ajudar a Manoel Só que esse não é Do modelo da Manoel Onde você achou, João? Quem sabe tem Do modelo da Manoel Bem glitteroso Tem não, João? Glitteroso? Não Só tem esse Gente, eles falam que o antigo Olha ali Um glitteroso ali embaixo Não, um rosinha Vê ter Sim, sim Olha o desespero Olha o da Manoel É muito chubby Ah, é? Tem ali, ó Ele, não Eu quero o rosa Eu quero o rosa O rosa é glitteroso? O rosa é glitteroso Olha que lindo Não Olha o desespero, gente Eu vou gritar na hora de mim João, mostra aí o glitteroso O rosa Não, o rosa Olha esse Não dá pra tirar, gente Não sai, não? Não Não Deixa o negócio Pessoa, veio Olha, essa daqui Não dá pra ver Não dá pra ver Deixa eu ver Olha aqui, ó Soltou Bem glitteroso, hein? Deixa eu ver Soltou de tanta poxa É glitteroso, gente Soltou de tanta poxa Olha lá Olha as televisões também Tá no Black Friday, ó Que que é que eu gostou de sair? Não sei Não fecha Vai estragar Ó, essa daqui, ó Tá 1549 E tá com 100 dólares de desconto Ali 629 E tá 170 De desconto Pegação bem grande, ó Um joguinho As TVs também Entrou no Black Friday Gente, olha isso aqui Eu achei O que que você tá achando? A casinha do cachorrinho da Target Que fogo É o que eu achei É o que eu achei Gente, esse é o gingerbread house É tudo de biscoito Gente Nós vamos fazer uma no canal Vamos ver Vamos ver aqui embaixo Que o João tanto mostra Vamos ver Ah, eu achei Você sabe aqueles bonequinhos? Ufa, esse Vamos mostrar aqui Para as liberosas Você sabe aqueles bonequinhos? Olha ele Vamos ver Ah, né Gente, olha essa casinha Aqui, mãe Que coisa mais linda Gente, calma, gente Calma, gente Olha só É o melhor frigirante Aham Olha que lindo Ele é um bonequinho Aí aqui, ó Essa daqui Vem os enfeitinhos tudo Tá vendo? Para decorar Olha que fofo Olha que fofo Tem que ter um bichinho Olha Lindo, lindo Olha Esse é de enfeitinho também Que pode comprar separado Vou mostrar aqui Olha esse daqui Olha só Gente, o que? O Papai Noel Fazer um churrasquinho Olha só Que gracinha Ai, cada uma mais linda Eu entendi Eu entendi As jujubas As peredinhas Aham Muito legal Olha Então vai Um churrasquinho O que o Tutu Tá querendo mostrar? Mostra, Tutu Você gostou desse, Tutu? Aham Ele colocou um foguinho Eu acabei de mostrar Que legal Nossa, tem cada uma Mais linda Que a outra E, ó É 10 dólares Abaixo Então as casinhas Deve ser 10 dólares E esses aqui Com certeza É menos de 10 dólares Que as coisas vêm para decorar Ai, meu Deus Vamos ver Que fofinho Mãe Eu não tenho Olha aqui, Manoel Olha esse É o cachorrinho da Target Lindo Mãe Eu não sei o que É um pra baixo Um pra baixo Porque tem coisa aí Menos de um dólar Não, não É 99, 99 Isso Vamos embora Olha, Mãe Aqui tem a televisão Da Black Friday Tem televisão aqui também, ó Gente, a televisão Tá tudo no Black Friday Olha, Mãe Essa é pequenininha Mãe Essa é pequenininha Que tem maior É, mas, ó Essa daqui Tá R$ 269,99 Deixa eu ver Essas aí E essa tá quanto? Vamos ver Essa tá R$ 329,99 Gente Tá no Black Friday, ó Ela é 50 polegadas, gente E é Samsung Olha o tamanho dela Abre o braço assim nela, Manoel Pra você ver o tamanho Bem grande, gente Gente Tá ótimo o preço, hein Gliderosa Fala, Tutu Com as gliderosas Eu tô muito com fome Eu quero comer uma coisa Ah, mas sabe por que Que eles estão com fome? Porque, olha Eles acabaram de ver ali, ó O Starbucks Dói de Tandela Então, vamos lá Vamos lá Minha garganta Tá muito seca Gliderosas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente já viu Muitas coisas de Black Friday Nessa loja Se gostou desse vídeo Deixa bastante a linha E também se inscreve Que é o canal Se ainda não for filtro Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau